Achamos em Minas? Opa, hora do momento fofura no Balanço Geral. A Luciana Sorriso Cataíra foi até conselheiro Lafayette na região central do estado e conheceu um projeto que oferece educação às crianças por meio da cultura. Olha que legal! É a Opereta Infantil. Pode balançar, Luciana Cataíra Sorriso. Hoje nós estamos na cidade das violas de Queluz, uma cidade super musical. Hoje nós vamos dar uma volta por conselheiro Lafayette para conhecer uma Opereta Infantil. Vamos lá comigo? E quem vai explicar toda essa história para a gente é a Mariângela. Tá bom, Mariângela? Tudo bem. E você? Jóia! Pois é, hoje a gente veio aqui conhecer essa tal de Opereta Infantil. Vamos começar por aí. O que é uma Opereta Infantil? A Opereta Infantil é uma possibilidade de a gente trabalhar com a criança, porque a ópera é algo mais de adulto, é algo mais de drama. E com as crianças nessa faixa etária de 5 anos, às vezes não conseguem alcançar todas as notas musicais. Aí o que acontece, a gente coloca as crianças para declamarem, coloca as crianças para falarem alguma coisa no meio da peça teatral da nossa Opereta e também para dançarem, representarem. Então é uma coisa alegre também. E como a criança é a alegria e a música também, eu aproveitei e criei, escrevi a Opereta com 10 músicas, todas da minha autoria. E com o título da Opereta, Por que Existe a Música? Bacana. Mas de onde que veio a ideia de fazer essa Opereta? Bem, tudo começou com o meu projeto desse ano, em homenagem ao instrumentista Mauro Senizi, lá do Rio de Janeiro. A viola de Quê Luz é importantíssima em minha Opereta, porque é uma tradição portuguesa que chegou em Minas Gerais e que está durante a minha sala, as minhas oficinas literárias musicais, ela está em todas. E a gente tem aqui um luthier, né? De viola de Quê Luz. Eu comecei praticamente do nada, com informações, pegando detalhes, até em museu, para chegar a esse instrumento que a gente tem feito. Então, agora vamos conversar com algumas das crianças que estão fazendo parte da Opereta, né? Mas, primeiro, eu quero saber, quem aqui sabe o que é a Opereta? Ah, então, bom, o que é que é? O Opereta é um teatro que crianças mostram, que é música. É, o teatro é uma coisa que nós dançamos. Ah, é? E canta também? E quem aqui sabe cantar? Então, vai, canta um pedacinho. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, cita. Agora eu quero saber por que vocês gostam de participar da Opereta. Porque tem música. Tem música? E você? Eu danço e, 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 eu diverto. Ah, é ótimo. E você? Por que você gosta? Porque tem um desenho nas paredes. E quem aqui sabe cantar bem? Canta um pedacinho. É? Então, agora eu quero escutar um pouquinho de cada um cantando. Eu sei cantar. Então, começa a cantar. Menina, minha menina, quem pergunta quer saber. Ótimo. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Ai, ótimo. Ah, tirei o pau do gato, mas o gato não morreu. Eu deixei cacá de milagrecer, do melhor que o gato fez. Minha! A música está em tudo, e tudo está na música. Aqui estão alguns personagens do livro que o Opereta foi baseado, não é isso? Sim, exatamente. Esses personagens, eles foram feitos em crato, no Ceará, pelas bonequeiras do pé de manga. Então, todos os personagens, inclusive os artistas que participam da Opereta, viraram bonequinhos. Então, você circula muito bem nesses mundos, né? Da literatura, da música. Sim, literatura, música, poesia, teatro. É uma festa só. Às vezes eu até falo, eu acho que eu me divirto mais do que meus alunos. Mas é algo, assim, muito encantador, porque eu acho que a educação não pode ter pressão, né? Então, a música, os teatros, as poesias fazem uma magia na vida das crianças. E elas esquecem um pouco da tecnologia e elas entram nesse mundo tão necessário. Legal. E elas estão estudando literatura sem saber. Mas lá na frente, eu vou estar bem velhinha, eu vou ouvir. Ah, Mariângela, foi muito bom esse período. Agora eu entendi o porquê. Minha voz, meu coração A descoberta que cantou em mim Amei conhecer um pouquinho da opereta e eu fiquei aqui pensando, deve ser um prazer enorme, né? Trabalhar com música, com criança. É muito bom, né? Porque a música, ela traz aquela coisa de não ter a obrigação. A criança fica livre. E quem de nós não gosta da liberdade na aprendizagem, né? E pra terminar, como é que vai ser? Ah, com música. Então, vamos lá. A música está em tudo E tudo está na música